Você vai ver na edição de hoje do MG Record o caso da Valadarense raptada no meio da rua no bairro Santa Rita. Amigos e parentes de Ana Alice, Ramos e Oliveira querem saber onde ela está. A polícia encontrou um carro queimado próximo ao bairro Turmalina. Em outra cidade da região leste, outra mulher é vítima de violência. Nesse caso, ela está morta. O que aconteceu com Lukele Dias? O corpo foi encontrado em um córrego de Pocrane. No Vale do Aço, próximo ao acesso à cidade de Belo Oriente, acidente mata motorista de 49 anos. O carro que ele dirigia bateu em um ônibus. E cerca de sete horas depois, outra batida, quase no mesmo local, só que em Santana do Paraíso. Foi entre uma caminhonete e uma carreta. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record. MG Record MG Record